Confira agora a entrevista que realizamos com duas acadêmicas de administração de presidente Getúlio da Unidave que estão realizando o intercâmbio no Chile. Acompanhe! Nós vamos conversar agora com duas acadêmicas de administração de presidente Getúlio que estão fazendo intercâmbio no Chile. Elas embarcaram em fevereiro e retornam para o Brasil no final de julho. E nós queremos saber delas como tem sido essa experiência. Débora e Vanessa, muito obrigada pelo aceite, pela participação nessa entrevista. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer é como surgiu essa oportunidade de fazer intercâmbio no Chile? Boa tarde, então. Foi divulgado para a gente nos nossos grupos oficiais, onde sempre é mandado os convites para as atividades da Unidave. Então, ano passado, para a gente foi enviado e eu vi lá e não cheguei a abrir o edital, mas fiquei de boa. A gente tem a possibilidade e, no caso, a gente tem a oportunidade de abrir o edital e se inscrever. Então, eu creio que passou mais de uma semana, assim, e a gente estava voltando das aulas e conversando, né? A gente voltando de cara e conversando sobre isso. E ficou aquela coisa, né? Tipo, a gente tem a oportunidade. Então, outro dia a gente pegou e, acho que foi a Débora que pegou e abriu o edital e leu, viu como funcionava. E a gente começou a conversar em casa e o meu pai, tipo, ele só falou, ah, tem o intercâmbio com o Chile. Ele só falou, vão. Tipo, podem ir. Então, a gente começou a ir atrás, conversamos com a Rosângela, ela indicou o professor Jean. Então, a gente foi fazendo todos os trâmites, vendo como funcionava, até que a gente em casa conversou, tipo, pode mesmo fazer. E, então, a gente começou, de fato, a se inscrever no edital e estamos aqui agora. E a Unidave, ela foi solista nesse processo aí, né? Auxiliou vocês nesse processo seletivo, né? De conseguir esse intercâmbio. Como é que foi aí? Sim, foi bem. Ajudou muito. Tivemos uma videochamada com o professor Jean, com explicação. Criamos um grupo de WhatsApp, onde ele nos informou toda a questão de alguns documentos que precisava, passaporte, inclusive, nós outros que a gente não tinha. Então, todo o apoio foi bem necessário. Inclusive, a gente tinha como um medo de viajar. E com esse apoio foi que abriu a porta para vir para o exterior. E antes de viajar, de estar aí, né? Quais eram as expectativas? Vocês tinham algum receio? Estavam ansiosas? Lembram de quais eram os sentimentos aí pelos quais vocês estavam passando antes de efetivamente embarcar? Ah, eu acho que era uma mistura, assim, porque eu, particularmente, tinha medo de um avião, né? A primeira coisa, o pessoal, depois que passou a viagem de avião, o resto tá mole. Por causa que eu tava com muito medo, na verdade. Mas, sim, tinha muita questão, assim, de sentimento que a gente tem duas irmãs pequenininhas, né? Então, eu pensava, assim, tipo, família, o resto. Eu digo, o resto é o resto, mas eu me senti mais saudade das duas, assim. E eu acho que eram as minhas maiores ansiedades. E aí, vocês, né? Foram em fevereiro. E aí, as expectativas, né? Se tornaram realidade? Como foi? Quais foram os desafios? Como foi pra vocês, assim, os primeiros dias, as primeiras semanas? Como o professor Gia tinha indicado, a gente alugou uma casa por uma semana. E, nesse tempo, a gente precisava encontrar outra. Então, a gente chegou, primeiro dia, chegamos de madrugada. Foi uma questão, assim, bem louca, porque não tínhamos internet, porque é outro plano e essas questões. Aí, outro dia de manhã, o primeiro desafio já nos foi, tipo, pegar um metrô. É uma coisa que não é parte da nossa realidade. Então, fomos, pegamos um metrô. A primeira coisa que fizemos em Santiago, efetivamente, foi vir conhecer a Autônoma, a nossa universidade. Aí, viemos ao bairro Providência, que a gente tava em São Joaquim. Conhecemos a Autônoma, nos inteiramos um pouco do metrô e começamos a procurar uma habitação. Encontramos aqui a nossa casa, aqui da onde a gente tá falando agora. É em Providência, é um bairro seguro, é muito lindo. É cerca do Costaneira Center, que é aquele prédio gigante que todo mundo conhece. A gente vai caminhando até a universidade, é seguro. O Santiago foi e tá sendo incrível pra gente. E vocês foram pra cursar um semestre, né, da graduação de vocês aí. Como é que tem sido a graduação? Então, no começo, eu pensava, assim, que o pior é porque já é difícil, assim, né, as aulas, né, a gente tem que se esforçar. E o idioma é diferente. Então, pra mim, as primeiras aulas foram muito assustadoras. Mas, depois, com o tempo, a gente vai conseguindo pegar melhor o espanhol e entender a didática dos professores. Então, eu acho que agora também a gente já passou pela primeira semana de provas, também foi um desafio. Mas eu vejo que a gente vai conseguindo cada vez mais superar isso. E como é que tem sido o acolhimento da universidade, dos colegas, dos professores? A autônoma busca muito mostrar para os seus alunos, que, claro, é uma universidade grande, ei, estes são intercambistas. Inclusive, por esse moletom aqui, que é vermelho, que a Vanessa tá usando, é autônoma internacional. Então, é como que, para que os alunos vejam, ei, estes aqui são uns intercambistas, conheçam-se. Inclusive, um dia estávamos como que no nosso horário de almoço, e um prof viu a Vanessa por esse moletom e nos convidou a sua classe conversar com toda uma turma. Como é a experiência do intercâmbio, como é a experiência de sair da tua zona de conforto, falar outro idioma. Então, foi bem importante. Inclusive, a parte de relações internacionais daqui faz como umas viagens para os intercambistas, para conhecermos. Inclusive, agora, hoje, depois da nossa aula, a gente foi para uma feira de culinária, apresentar o nosso brigadeiro brasileiro para os alunos. Assim, acolhem bastante. Tudo o que a gente necessita, eles estão sempre nos apoiando. Assim como é a Unidave, também. Você falou aí do idioma, né? Foi um grande desafio. Agora, vocês já estão mais adaptadas. Como é que tem sido isso? Sim, as primeiras semanas foram muito... Era muito frustrante, assim, tu queria falar alguma coisa. Às vezes, era uma coisa simples e a pessoa não compreendia, né? Você ficava... Eu me sentia muito frustrada. Mas, com o tempo, a gente... Principalmente depois que foi começando as aulas, E aqui, onde a gente mora, é uma casa que tem vários estudantes. E no começo, estava todo mundo meio tímido, assim. E a gente querendo ter interação mais por querer conversar. E agora, então, é como uma família, assim. A gente conversa e tudo mais. E a gente fez nossos amigos. Então, quanto mais a gente está tendo essas interações e conversando, Parece que o espanhol vai fluindo mais. Inclusive, entre nós duas, a gente conversa em português. Porém, com todo o resto, é em espanhol. E, às vezes, se eu me encontro com um brasileiro, É estranho falar em português. Como que agora, dia 11, fazem três meses que estamos aqui. Então, a gente fala muito espanhol. E é quase difícil falar o português Quando eu encontro outro brasileiro. E como é que tem sido a rotina de vocês aí? Expliquem um pouquinho pra gente como é que é um dia comum aí na vida de vocês. Então, aqui as aulas são muito distintas do que é aí no Brasil. Porque aí no Brasil, a gente fazia o quê? A gente trabalhava durante o dia e à noite ia ver a aula das 7 às 10 tranquilamente. E aqui não. Aqui, cada dia é uma rotina diferente. Porque as aulas são como... Por exemplo, hoje. Hoje, a gente tinha a aula das 11 às 1 e 20. Isso. E era só isso hoje. Como na segunda, a gente tem a aula das 11 e 20 às... 12 e 20. Às 12 e 20. E depois das duas, às 13 e 20. Então, tem essas janelas entre uma aula e outra. Isso é bem comum aqui. Mas, no mais, a gente acorda, daí a gente faz os afazeres e a gente vai caminhando para a universidade. São como 20, 30 minutos caminhando. Aí a gente tem, por exemplo, uma aula, daí a gente tem um pátio lá e a gente espera. Vê outra aula e depois volta para casa ou passa no mercado. E aí, sextas-feiras, a gente tem livro. Então, é para estudar ou a gente vai fazer alguma trilha, alguma coisa. E aí, sextas-feiras.